Pela manhã verás que o velho se perdeu na imensidão De desenhar um novo princípio e começar um amor Nosso jardim de tantas flores, tantas flores de união Nossos caminhos novos, rumos nos mostrando a direção Veja que o sol já se mostrou, trazendo a vida novamente Veja você com esse céu, sinta o vento e água corrente Pela manhã se a cada amanhecer, esperanças pra recomeçar Um dia feito pra aprender, o tempo vem nos ensinar O tempo vem nos ensinar O tempo vem Pela manhã verás que o velho se perdeu na imensidão De desenhar um novo princípio e começar um amanhã Nosso jardim de tantas flores, tantas flores de união Nossos caminhos novos, rumos nos mostrando a direção Veja que o sol já se mostrou, trazendo a vida novamente Se tem você com esse céu, sinta o vento e água corrente Nasce a cada amanhecer, esperanças pra recomeçar Se tem você com esse céu, sinta o vento e água corrente Um dia feito pra aprender, o tempo vem nos ensinar 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 O tempo vem O tempo vem Tchau, tchau. Tchau, tchau.